Fala Guerreiro! Como é que você está? Tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui para testar, na verdade, junto com você, um produto que é 4 em 1 para polimento. Se você quer saber que produto é esse e quer acompanhar esse teste, fica comigo até o final desse vídeo, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal e deixa o seu like. E tem um link especial para você aqui nos comentários que pode ajudar você. Valeu! É isso aí! Quando a vinheta eu já volto! Pessoal, estou de volta e o produto que a gente vai testar junto aqui é esse aqui ó, V40 da Vonix. É um polidor 4 em 1, ele já faz corte, refino, lustro e proteção em um único produto, você mudando apenas as boinas. Beleza? Ó, vamos aqui para o carro. Olha aí, então dá uma olhada como é que está aí ó, antes ó. Dá uma olhada no foco da luz ó. Vem bastante riscos ó. E aí você pode ver que está igual, lá dos dois lados ó. Eu já dividi aqui no meio ó, a gente vai fazer metade e a outra metade a gente vai deixar para fazer a comparação. Beleza? É isso aí, vamos lá! O que que eu vou usar aqui galera? Eu vou usar o V40 obviamente né. Na poletriz aqui o rotor vital, 15mm, giro livre. E tô aqui com algumas boinas ó, tá novinha. Boina de lã, boina de corte agressivo de espuma e uma boina de refino. Fechou? Então a gente vai testar aqui, vamos ver como é que fica esse resultado. Eu vou fazer esse lado aqui galera, vou dar uma espalhada primeiro. Tá? Começa na velocidade 1. A meta velocidade já passada, eu reduzi a velocidade, faz aí dando um acabamento. Beleza! Vou limpar aqui, até eu ficar cheio de pele. Vou limpar. Tá? Beleza! Bom, você consegue ver, consegue pegar uma diferença aí ó, só com a boina de lã. Tá vendo? Pra quando eu mostrar bem na luz. Tá vendo? Os do outro lado também. Agora eu vou trocar, vou colocar a boina de refino, tá? Boina de refino. Beleza! Beleza! Mesmo todos, tá? Vou colocar aqui ó. Ele é bem... Beleza! Dá uma espalhada. Tá! Liga na velocidade 1. Só espalhando, tá? Que leve o produto. Dá uma espalhada na velocidade. 2, 3. O passador é um monte de um lado, certo? Fazendo uma seleção bombeirada aqui, diminuindo a velocidade para o acabamento, tá? Fechou! Dá uma olhada para ver como que ela ficou. Olha! Vamos tirar... Consegue pegar aí, galera? Tá vendo? Aqui é onde a gente fez, tá? Foca na luz, tá vendo? Aqui não foi feito, tá? E aqui, olha... Veja o foco da luz, tá vendo? Olha! Tá vendo que a luz está bem nítida? Vamos para lá, para lá, para lá... Ó! Onde não foi feito, tá? Aqui é onde estava fita. Ó! Tá vendo? Olha só! Tá vendo? Bem de longe, ó! Olha só! Como melhora! Tá vendo? Ele não tem abrasivo suficiente para cortar riscos profundos, tá? Então não adianta você ficar tentando, 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 que ele não vai tirar. Ele é mais recomendado para verniz asiático, né? Mas ele dá um resultado excelente. Olha lá! Tá vendo? Olha a diferença! Olha o foco da luz, tá vendo? Ó! Pessoal, vê os riscos maiores. Vamos para o outro lado agora? Olha lá! Olha! Olha! Não dá nem para ver a luz direito. Olha lá! Olha lá! Olha! Olha! Show de bola, né, galera! Segura! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O produto que a gente testou aqui é o V40 da Ronix. Polidor 4 e 1, né? Corte, refino, lúcio e proteção. Por isso que ele já tem proteção. Por isso que eu não usei revelador de hologramas entre as passadas, tá? Entre as etapas. Apenas toquei as bordas. E deu esse resultado aí que ficou incrível, tá? Para você fazer no seu carro, você pode até vender isso como um polimento one step, um polimento de uma etapa, um polimento comercial. Fechou, galera? Não esquece. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vai deixando seu like. Não esquece de dar uma conferida aqui no primeiro link da descrição. tem uma oportunidade incrível para você. Valeu? Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.